Alô meus amigos, boa noite. Meu nome é Nazarino Feitosa. É com uma alegria que estamos pela segunda vez aqui na sala falando de espiritismo da Rede Amigo Espírita no programa pautalk.com. Vocês me perdoem a falta de familiaridade, é a segunda vez que eu utilizo essa ferramenta e estávamos também preparando a montagem da filmadora esse evento também está sendo filmado para que aqueles que não possam assistir até o fim possam ter acesso a ele na Rede Amigo Espírita ou através do youtube.com Eu queria saber se vocês estão escutando bem, como é que está o áudio se o áudio está bem e queríamos então, já que o som está perfeito pedir para a nossa moderadora, a coordenadora da sala a Xanri, para que ela encaminhe as perguntas já que nós vamos fazer então hoje todo o módulo tentando discutir, analisar, questionar trazer posições diferentes e fazer análise e pontuações sobre diversas polêmicas doutrinárias sem que eu esteja aqui falando em nome de nenhuma instituição eu sou trabalhador, sou monitor de ESDE, estudo sistematizado, doutrina espírita e trabalho também como médium no grupo de desenvolvimento mediúnico da Comunhão Espírita de Brasília e também auxilio no departamento de divulgação da Federação Espírita do Instituto Federal mas eu sou apenas um assessor nós temos uma diretora na Federação e não falo aqui em nome de nenhuma dessas instituições estamos aqui fazendo apenas como expositor e como estudante também como muitos de vocês até serão muito mais esclarecidos em diversos temas dessa noite fazer um bate-papo bem descontraído pedindo então para que a a Xanri possa me mandar em PVT já as perguntas que já tem selecionadas porque fica mais fácil né e fica fica melhor para a gente pronto aqui a Xanri tem uma pergunta da Duana ou Duana Irmão Nazareno nós escutamos nos centros que no Espiritismo nos tempos não temos rituais e a abertura de nossas reuniões a leitura do Evangelho e a nossa oração isso não seria uma ritualística? Obrigado é uma pergunta interessante e de fato se analisarmos da maneira mais rigorosa uma prece no início uma mensagem e uma prece ao final dos trabalhos não deixa de constituir também o ritual mas o que a gente deve tentar entender? não é que seja não devemos tentar ficar presos a letra que mata mas buscar entender o espírito que vivifica quando os espíritos apresentaram a doutrina espírita a Kardec no século XIX era o século das luzes era a cidade luz Paris onde havia as maiores inteligências a cultura não é a ciência crescendo muito era a época do positivismo em que a nova deusa era a ciência então era um panorama novo que permitiu inclusive a chegada da doutrina espírita e vejam que o que é que os espíritos fazem eles apresentam primeiro o livro dos espíritos um livro de filosofia espiritualista inclusive a primeira versão não é essa de hoje de 1019 perguntas e respostas ela tem tinha apenas 501 perguntas e respostas e logo em seguida quatro aliás poucos anos depois foi 1857 em 61 quatro anos depois ele vai lançar um segundo livro Kardec que foi o livro dos médiuns ou manual guia dos evocadores e ciência de observação e somente sete anos depois é que eles vão poder apresentar ao mundo o evangelho segundo o espiritismo por quê? porque naquela época se nós trouxéssemos logo o aspecto religioso da doutrina espírita porque ela é um tríplice aspecto as pessoas nem sequer leriam aquela proposta porque as pessoas estavam cansadas de religião como ainda hoje nós estamos vendo na Europa quantas igrejas fechadas viraram locais turísticos por quê? porque as pessoas cansaram de cruzadas de tantos séculos de inquisição então a religião dogmática não o cristianismo mas o dogmatismo religioso afastou as pessoas das religiões então o espiritismo justamente vem com essa proposta ele não vem combater as religiões mas fortalecê-las e aquelas pessoas que já tem religião elas não precisam da doutrina espírita propriamente dita então ele vem aclarar esclarecer e os espíritos apresentam o primeiro como filosofia porque senão as pessoas já jogariam no lixo o livro se fosse o evangelho segundo o espiritismo dizendo ah mais uma religião não quero e somente sete anos após a publicação de um livro dos espíritos é que eles podem trazer o aspecto religioso que na minha opinião pessoal e a orientação de Emmanuel o guia de Chico Xavier é o aspecto mais bonito então em o livro dos espíritos eles fazem tudo para mostrar que o espiritismo não é mais uma religião eles vão mostrar que o espiritismo não tem rituais não tem liturgias não tem hierarquia sacerdotal organizada não tem paramentos aqueles acessórios ele não tem culto exterior não tem imagens não tem talismãs não tem amuletos não tem fórmulas não tem hoje em dia a gente pode acrescentar não tem incenso não tem bebidas alucinógenas então ele não tem nada que é aparente como uma religião esse foi o principal propósito mas é claro que nós percebemos que com o crescimento do espiritismo sobretudo aqui no Brasil o lado que cresceu que teve mais aceitabilidade foi justamente o aspecto religioso então como nós viemos aí muitos do catolicismo as pessoas não podem migrar imediatamente porque também a natureza não dá salto para uma filosofia para uma ciência racional extremamente racional porque elas tem ainda os seus atavismos as suas muletas então essas muletas são até naturais nesse processo que é um processo de transição para a compreensão realmente de uma doutrina de uma religião que não tem nada de culto exterior mas eu tenho essa compreensão de que realmente foi uma estratégia dos espíritos porque vamos ver que muitas pessoas gostam e precisam vejam que no nosso grupo mediúnico em Fortaleza uma médium aliás uma médium experiente ela disse Nazareno eu só tenho fé rezando com o terço o que é que eu devo fazer? eu disse olha você sabe que não precisa do terço que o terço é apenas uma muleta o que é importante é o pensamento é a fé mas o terço em si ele não tem por si só não tem nenhum valor mas ela disse eu sei de tudo isso Nazareno já sou espírita há muitos anos mas eu só tenho fé rezando com o terço olha vejam então o atavismo era tão ainda impregnado nela religioso que ela precisava eu disse olha então enquanto você eu espero que você largue mas enquanto isso eu prefiro que você reze com fé mesmo que seja com o terço do que reze sem ter a fé porque a oração realmente precisa da fé então é um processo gradual e se você for ao pé da letra mesmo algumas práticas nossas poderiam ser consideradas rituais mas não são nada prejudiciais ou seja não é porque uma palestra não vai ter a oração a mensagem e a prece final que ela vai deixar de ser uma boa palestra vocês entenderam isso então assim não se está atribuindo uma força a um poder a essa prática então como não se faz isso não vejo nenhum problema acho aliás muito saudável estimular as pessoas a prece e uma mensagem também como até uma boa música uma música de harmonização nos ajuda a entrar em sintonia com mais facilidade com os espíritos amigos então não deixa de ser um ritual mas não é prejudicial podemos então ir para talvez para a segunda pergunta alguém quiser fazer algum acréscimo sobre esse tema não é então Nazarina então seria uma atividade administrativa é é que o próprio Eduana que fez a pergunta não seria propriamente não diria administrativa mas uma coisa um hábito que se convence é uma convenção e e não deixa de ser um ritual mas ele não é um ritual propriamente olha só vai funcionar o passe ou só vai funcionar a palestra se tiver essa formalidade não existe uma uma fórmula mágica uma uma palavra um amuleto um talismão uma coisa que na doutrina espírita não tem isso então se você pode assistir uma prece como às vezes é feito por exemplo num casamento num casamento entre duas pessoas às vezes é chamado um expositor espírita para tecer algumas considerações algumas palavras para o público que não é espírita e é bom porque a gente divulga a doutrina para quem não é ainda não a conhece mas não é uma ritualística não existe não é uma coisa obrigatória necessariamente ok agora eu quero sempre que as pessoas comandem as perguntas para a Xanri porque ela vai filtrando as que não são repetidas né e aí podemos prosseguir então para a nossa segunda a doana também faz uma pergunta irmão Nazareno o que você acha de aceitarmos doações de fora do movimento espírita é legítimo ou pode causar desconfortos né bom pessoal essa é uma questão que nós poderíamos teríamos que analisar caso a caso mas em regra nós nós temos um livro muito interessante que é o livro conduta espírita ele tem a assinatura de O Espírito André Luiz a psicografia de Valdo Vieira não é de Chico e ele tem uma série de orientações talvez até muito rigorosas mas eu acredito que na época que foi lançado era necessário porque muitas pessoas estavam buscando ali o centro que o Chico os centros aliás que o Chico frequentava então muitas pessoas católicas então tem uma série de orientações ali para que não se cobre não se coloque nem a livraria perto da entrada tem uma série de colocações que foram muito adequadas sobretudo na época lá em que muitas pessoas vinham buscar as mensagens com o solo do Chico Xavier ia buscar receituário mediúnico então por exemplo André Luiz nesse livro recomenda que não se faça apetitórios que não se fale de questões de valor de dinheiro de pedidos na frente do grupo porque porque as pessoas que estavam lá muitas não espíritas a maioria não espírita que vinha para receber uma cura ou um receituário mediúnico ou uma mensagem do seu ente querido para que ela não achasse que só iria receber se pagasse então é para que realmente o benefício não seja considerado a título de paga então o livro contato espírita mas o livro contato espírita eu estou falando essa contextualização mas ele é muito atual ele é muito interessante e ele vai justamente na questão da política a gente evitar essas misturas com a política e quando a gente aceita uma doação de um parlamentar especificamente ele vai talvez se sentir no direito de cobrar nem que seja o registro da sua presença na reunião pública ou num evento enfim você pode até conseguir mas não propriamente com a pessoa por exemplo eu participei de um evento agora lá em Sergipe o campo de brito de brito espírita um evento lá que já acontece desde o ano passado e o por exemplo a prefeitura a secretaria de turismo cedeu o ginásio o prefeito propriamente não mas a prefeitura cedeu alguns itens lá do evento para o aparelhamento então assim não havia ali nenhum comprometimento de se divulgar de se fazer propaganda política partidária com um determinado parlamentar ou governante em troca de nada ou seja era um benefício porque a cidade estava recebendo um grande afluxo de pessoas que foram para aquele evento muita gente de Aracaju foi participar uma cidade próxima e foi uma parceria saudável em que não houve nenhum comprometimento nenhuma promessa nenhuma retribuição em termos de política com o público e nem com os trabalhadores então aceitar mas se comprometer com esse tipo de coisa é problemático o mais fácil é você buscar patrocinadores ou padrinhos porque até pessoas há empresários inclusive que fazem doações para eventos por exemplo e que não fazem nem questão de que o seu nome apareça não fazem questão de colocar nenhum banner da sua empresa lá então isso na verdade deve ser analisado caso a caso mas em regra regra geral se não há nenhuma vinculação política ou de retribuição não considero nenhum problema ok é a nossa opinião pessoal se tiver mais uma pergunta a Xanri pode colocar aí também lembrando aos que estão chegando que as perguntas devem ser em PVT ou seja aquele moduzinho privado para a Xanri a nossa coordenadora do grupo o nosso amigo Adilson Duarte pergunta no momento dos passes aquele que recebe deve ou precisa ficar de mãos para cima não pode cruzar os braços por que bom Adilson eu não sou especialista em passes aliás o assunto que eu menos domino aliás menos conheço é a questão de passes e terapia da fluidoterapia assim por diante mas o nosso querido José Raul Teixeira esse expositor muito lúcido e querido que sofreu um AVC recentemente em um voo para Nova York e que eu solicito inclusive as vibrações as preces de vocês ele esteve recentemente aqui no Conselho Federativo Nacional fazendo uma palestra pública e ele tirou muitas dúvidas ele estava falando sobre justamente espiritismo parapsicologia e animismo e comentou que na questão dos passes nós ainda estamos adotando em algumas casas espíritas essas posturas de não poder cruzar as pernas algumas colocar as mãos para cima na hora do recebimento do passe que eu acho que a posição dele é muito correta nós não precisamos disso nós precisamos estar receptivos mentalmente e emocionalmente estar preparados assistirmos a palestra com atenção não chegar somente na hora do passe já se preparar com antecedência porque ali a gente vai estar mais receptivo porque é uma questão de sintonia é uma questão de transfusão de fluidos e que não é necessariamente é pela mão virada ou não que ele vai entrar pelo contrário normalmente são utilizados os chakras coronários e com muita simplicidade o nosso diretor da federação brasileira o César Pérez de Carvalho inclusive narra que fazendo estudos lá quando o Chico Xavier aplicava passes era de maneira simples somente em posição de mãos então não havia nenhuma ritualística nenhuma nenhum acessório a mais que talvez algumas pessoas até precisem aquela questão dos atavisos tem gente que talvez só vai ter fé realmente se o passe tiver uma série de malabarismos mas nós não precisamos e o espiritismo deve prezar pela simplicidade para não atribuir essas questões místicas na verdade o nosso grande problema é a falta de estudo das obras de Allan Kardec um determinado expositor também já comentou que uma senhora estava aplicando passes no seu grupo e naquele instante ela estava com os pés inchados uma senhora já de idade e ela resolveu tirar os chinelos no momento do passe ela estava incomodada e ela era uma referência muito grande para aquele grupo e aplicou o passe descalça quando foi na semana seguinte quando ela foi lá ela reparou que estavam todos os aplicadores de passe descalços também de repente eles acharam que era importante aterrar enfim e vejam o que é como nós somos estamos ainda despreparados então precisamos de mais estudo de também submeter tudo não somente ao crivo da lógica da razão mas também a comprovação científica hoje nós já temos algumas pesquisas buscando a eficácia da oração e muitas outras nós podemos submeter também porque Allan Kardec dizia que o espiritismo caminhava para e passo com a ciência então nós não temos que temer pelo contrário devemos submeter e usar lógico o consenso é a razão e a simplicidade que sempre o codificador nos orientou mas a gente respeita aquelas pessoas que fazem estudos nós temos aí alguns estudiosos fazendo pesquisas sobre o passe sobre o magnetismo e eu acho válido também vamos pesquisar porque não vamos pesquisar vamos pesquisar vamos experimentar e quando tivermos alguma maneira de comprovar seja por um estudo estatístico na própria casa espírita seja em várias casas seja um trabalho uma apresentação da monografia científica a gente chegar à conclusão de que determinada técnica é mais eficiente do que outras desconsiderando a questão do efeito da autossugestão do efeito placebo que até nos medicamentos a gente encontra vale a pena a gente então fazer o Kardec certamente estaria pesquisando ainda nos dias de hoje novas técnicas e assim por diante também não recriminam quem faz pesquisa agora de preferência enquanto não tem a comprovação é preferível ficar com o Erasto o Erasto dizia que é preferível rejeitar dez verdades a aceitar uma única mentira então nós podemos talvez agora passar para a próxima mas certamente há aqui no nosso mesmo grupo pessoas mais preparadas sobre espiritismo sobre magnetismo sobre passe do que eu e possa ajudar o Ney Júnior pergunta estou escutando vocês pelo celular será que a tecnologia irá avançar tanto que conseguiremos um dia nos aproximar dos equipamentos e tecnologia dos mundos superiores Bom a tendência da tecnologia é avançar Ney eu não sei exatamente se poderíamos fazer um paralelo porque os mundos superiores nós estamos ainda bem distante deles vejam que a escala espírita da progressão dos mundos que é uma coisa didática claro mas é mundos primitivos mundos de expiação e provas mundos de regeneração que eu até me entendo pela leitura que é algo rápido é uma coisa transitória depois temos mundos felizes e depois os mundos celestiais ou divinos então até chegar a tecnologia deles quando a terra chegar a essa condição ou pelo menos parte da terra a população já estiver disponível nós teremos sim agora se a sua pergunta é sobre transcomunicação instrumental há quem diga pesquisadores defendendo que nós estamos desenvolvendo tanto a tecnologia que já tem bons resultados de comunicações na transcomunicação tanto de voz como em vídeo também mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre transcomunicação instrumental mas é mais um campo de pesquisa já antigo não é recente e nós podemos também e devemos investigar esse assunto acho que a gente pode prosseguir não é Xanri? aquelas pessoas que estão mandando mensagens para mim em PVT eu não posso acessar todas tá então as perguntas para Xanri por favor porque ela vai eu queria até saber quantas perguntas você tem aí Xanri para a gente ter uma noção de tempo se pode se estender mais nas perguntas ou se é mais breve tá qual a sua opinião a pergunta da Alma na Rajfiji se perdoem a minha pronúncia qual a sua opinião sobre as palmas depois que o palestrante acaba de fazer sua apresentação alguns casos não permitem que o público aplauda o palestrante é verdade essa questão inclusive é uma prática comum na maioria das casas aqui em Brasília eu achei estranho também porque em Fortaleza é diferente não dizendo que é melhor nem pior mas em Fortaleza nós não temos se aplaude sempre os expositores depois de uma palestra pública boa ou não as pessoas aplaudem um pouco mais ou um pouco menos mas elas sempre fazem eu acredito que seja um hábito cultural não vejo nenhum mal em se aplaudir o expositor e a pessoa vai dizer ah mas ele vai ficar vaidoso bom você acha que vai ficar vaidoso porque recebeu palmas quando todo mundo recebe não vejo assim pelo contrário às vezes até um termômetro para o expositor saber se foi bem se não se conseguiu agradar o público não serve como termômetro para ele e ele próprio e se vai ele vai considerar isso como uma 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 questão de estimular sua vaidade é a prova do expositor que deve buscar essa consciência das suas limitações deve buscar sempre a humildade o respeito o trabalho a solidariedade a tolerância que Kardec nos orientava então enquanto que essas pessoas que realmente são contra as palmas que é um hábito que eu até eu achei diferente também elas justificam normalmente com isso e no conduto espírita eu lembro que tem uma página também comentando que no templo não deve ter palmas ou não deve ter outros barulhos para não bagunçar é mais ou menos a expressão se você até alguém puder pegar no conduto espírita para a gente colocar aqui o texto o trechozinho mas fala que é sobre para não bagunçar harmonia com outras palavras tá não o Júnior tá perguntando aqui originalmente aplaudir no hábito é o ato de concordar logo produto de um julgamento né e o Júnior talvez para não enaltecer o ego seria por isso bom é o que eu já ouvi que falar aqui que não era para não estimular a vaidade dos postures chegou o caso até mesmo de eu colocar ao ponto de não divulgar nenhum nome do expositor que vai fazer a palestra são poucas né que eu conheço mas ela divulga só o tema e não divulga o expositor o que eu também acho que não seja justo com o público porque se de repente o público gosta mais daquele e não gosta tanto daquele outro ela vai poder escolher o dia da semana que vai estar o expositor que ela prefere ali falando então não divulgar também o nome do expositor eu acho também uma questão de exagero mas tem um livro interessante do Valdeir Bezerra foi publicado agora na editora o Clarim que é justamente como administrar palestras espíritas alguma coisa desse tipo um título parecido com esse que ele traz um estudo sobre esse assunto e é uma pessoa muito preparada um expositor muito querido também dirigente aqui de uma casa de Brasília mas por exemplo nos eventos com o Divaldo com outros expositores aqui eles aplaudem normalmente não aplaudem na palestra comum mas quando é um evento as pessoas aplaudem eu lembro que o Richard Simonetti uma vez comentou que se iria ter o passe após a palestra não seria bom ou aos aplausos mas que ele era a favor de se aplaudir normalmente fazer só essa ressalva quanto a questão de ter o passe depois eu acho que a questão das palmas dos aplausos não iriam comprometer não mas o Simonetti tem essa opinião e é interessante a gente colocar também aqui essa colocação que ele fez em 2006 aqui num evento da Fedef que aliás está disponível no site palestasespiritas.blogspot.com lá vocês encontram o link para esse pinga-fogo um pinga-fogo Fedef com Richard Simonetti que ele aborda também essa questão das palmas tá então se tiver mais alguma pergunta Xanri podemos prosseguir o Bruno Lopes pergunta Nazareno levando-se em conta os momentos de transição que estamos vivenciando num momento ainda mais acentuado será que o movimento espírita está preparado ou se preparando corretamente para amparar os demais irmãos parece que o movimento tem deixado se levar pelo misticismo em certos pontos Bruno não é verdade pode tem acontecido isso algumas práticas orientalistas não é tem nós temos acompanhado no movimento espírita mas regra geral as casas tem tido uma orientação boa pelo menos nas cidades que eu tenho visitado e nas casas que eu tenho tenho ido ministrar palestras ou fazer alguma visita então a Federação Espírita Brasileira ela tem um opúsculo um livrozinho que aliás está disponível para download gratuito no site da Federação é orientação ao centro espírita então o que é aquilo lá bom nós sabemos que não existe hierarquia sacerdotal organizada na doutrina espírita a Federação é apenas o que um grupo que ajuda oferece soluções para as outras casas tenta promover a união dos espíritas num processo de unificação mas que respeita as particularidades as questões de cada região do país do exterior inclusive então ali ela faz sugestões então não é não são obrigações ninguém vai ser desfiliado de uma federativa porque não cumpre 100% da orientação ao centro espírita não ali são o que? são uma compilação das técnicas e das atividades na casa espírita que tem dado bons resultados e que a Federação já e já são práticas reiteradas antigas e que a Federação achou por bem colocar e orientar as casas então a lei é um tipo assim um roteiro básico vocês vão ter também tem uma orientação para os movimentos de os órgãos de unificação e além de ter outros tem inclusive agora o manual de comunicação social espírita também lançado recentemente também está disponível para download e vocês vão encontrar também lá o plano de ação para o movimento espírita tudo fundamentado em citações de Allan Kardec da obra kardeciana e também das obras chamadas complementares das obras do médium Chico Xavier de as as principais obras de Chico então são obras interessantes então a gente pode prosseguir então eu respondi a pergunta você pode repetir a pergunta anterior só para acabei me distraindo um pouquinho aqui pedir para a Márcia responder já está tudo ok então pronto então a pergunta sempre em PVT tá pessoal vocês clicam no no símbolozinho lá da Shanri que tem um arroba do lado ou do Adilson mas é a Shanri que está colocando a fazendo a separação das perguntas que ela coloca para mim para a gente ter uma série uma sequência de quem colocou antes e ela vai agrupando aquelas que são mais parecidas Nazareno qual a sua posição em relação às obras que nos revelam espíritos tomando banho indo ao banheiro e procurando paquera você vê essas obras contraditórias como contraditórias a Allan Kardec Facenta nos livros de André Luiz psicografados pelo Chico realmente tem essas informações de banhos de casa de banhos ou seja de um banheiro de ainda de se alimentando de encontros de namorados e eu já vi algumas críticas há no movimento espírita duas facções uma que aceita e outra que não aceita a que não aceita fica assim baseia-se sobretudo nas obras de Kardec e tenta fazer uma interpretação mais bem assim eu diria assim um pouco mais restrita enquanto que os que aceitam porque não é que tenha havido um controle da universalidade do ensino dos espíritos nós sabemos que Kardec usou esses controles então ele usou o que? primeiro uma nova revelação ou seja a própria doutrina espírita que é uma revelação a terceira revelação ela teria que ser ministrada através de diferentes médiuns vários espíritos também diferentes aqueles médiuns sem contato uns com os outros eles estranhos entre si e sem estarem sob a mesma influência ou seja daquele mesmo grupo daquela mesma orientação e assim por diante então na época de Kardec isso foi fundamental para separar o joio do trigo e nós podemos também utilizar isso hoje mas ele usava também o critério da lógica do bom senso e da razão porque mesmo com esse critério ele dizia que ainda assim poderiam vir informações equivocadas então vejam que Kardec foi muito lustro principalmente o que? ele estava querendo comprovar a existência dos espíritos realmente que aquelas comunicações eram de tais e quais espíritos então não havia uma Kardec foi extremamente cuidadoso porque ele estava submetendo aqueles experimentos aquelas obras inclusive a própria revista espírito que se você analisar é um laboratório tem algumas coisas ali que foram incluídas na codificação outras não porque era um laboratório ele estava experimentando e ele também só fez o máximo para só aceitar aquilo que realmente fosse muito seguro então Kardec graças a Deus com esse gênio que ele é ele conseguiu nos trazer uma codificação maravilhosa extraordinária agora depois com o desenvolvimento do espiritismo nós vimos aqui no movimento nós tivemos poucos médios trazendo outras comunicações de caráter de revelação o que temos muito é o que? mensagens de de bom ânimo mensagens de consolo mensagens de conteúdo moral essas não há nenhum problema você pode ler mensagens de conteúdo moral não importa se é um espírito que diz ser tal x e ele na verdade é y mas nas obras de André Luiz já vieram algumas informações a mais então há quem tem alguma reserva eu particularmente gosto muito das obras de André Luiz até porque não somente o aspecto da novidade para mim não é importante saber se é possível ter banheiro ou não o mais importante são as lições morais que o livro nosso lá traz então é uma obra que é uma obra de estudo na minha opinião então há grupos de estudos das obras de André Luiz e essas revelações que ele traz a gente pode aguardar um pouco mais antes de dizer que é de fato daquela maneira mas se você analisar o conteúdo moral dos ensinamentos e assim por diante do realmente do detalhamento que ele faz do mundo espiritual que Kardec não teve tempo ele só teve 14 anos para fazer toda a codificação escrevendo a bico de pena então nós temos aqui aquelas obras que tem consolado tem esclarecido tem orientado muitas pessoas então quando a gente deve fazer uma análise de um verdadeiro ou um falso profeta o próprio evangelho segundo o espiritismo tem lá a orientação de Jesus mesmo pelos frutos os conhecereis se o fruto é bom a árvore é boa por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das sarsas então se o fruto é bom a árvore é boa então os frutos das obras de André Luiz no meu modo de entender tem sido muito positivos não há não vejo pessoas desistindo do espiritismo por causa daquela revelação até porque a gente sempre orienta para começar com Kardec depois que você lê Kardec você tem condição de analisar porque não temos como fazer porque na época nós tínhamos Kardec para centralizar todas as correspondências todas as cartas todas as comunicações mediúnicas ele fazia esse controle e separava o joio do trigo então nos trazia realmente o que era melhor hoje nós não temos um Allan Kardec para fazer esse trabalho então nós ficamos um controle da universalidade dos espíritos muitas vezes encarnados então somos nós e eu acho até que isso serve para o nosso desenvolvimento desenvolver o discernimento a razão e tudo e a gente analisar tudo Paulo em Tessalonicenses vem trazer com uma mensagem muito interessante não desprezeis as profecias examinar em tudo retende o que for bom então a gente vai analisar essas obras e vamos extrair delas o que tem de melhor eu particularmente como ele ele diz ali que é uma a cidade do nosso lar particularmente ela está em uma região umbralina ou seja tanto que ela tem que ter paredes tem que ter edificações para que as pessoas não invadam então ainda muito próximo da cruz terrestre esses espíritos muito ainda materializados o perispírito ainda muito denso ainda precisariam como se fosse uma ilusão que Kardec fala inclusive nas comunicações que ele traz que se fosse ilusão mas às vezes a pessoa está precisando de ilusão mesmo quem é que está a gente não está nem pronto para desencarnar a gente desencarna ainda continua aqui muitas vezes na própria crosta como se estivesse num sonho num pesadelo falando com as pessoas achando que estamos ainda pertencendo a este mundo material quando na verdade já nos encontramos na vida maior então me dá a impressão que os espíritos podem se utilizar dessas etapas dessas cidades dessas colônias de adaptação de esclarecimento no livro Entre a Terra e o Céu também eles falam que é um casal que vai sendo nem dizem para eles logo que eles já desencarnaram vão sendo atendidos esclarecidos acompanhados amados o perispírito às vezes trazendo ainda lesões da sua encarnação isso a gente percebe inclusive nos suicidas então essas lesões podem acontecer mesmo e é natural que haja e eu fico muito feliz e espero que tenha mesmo esses espíritos benfeitores amigos nos amparando e fazendo esse processo de transição gradual porque a gente ainda está muito preso na questão dos sentidos ainda não há como diz a questão 742 a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual nesse estágio em que nos encontramos ok? essa é a nossa modesta opinião mas é claro que como eu falei a você há duas facções a facção que é maior a facção que é mais generalizada é que aceita as obras de André Luiz e ao contrário não é recomenda o seu estudo como um complemento a própria Federação Estuda Brasileira ela recomenda também as obras de André Luiz as obras de Emmanuel e tantas outras de Chico Xavier agora sem agora vamos considerar que Chico não era infalível não é? e nós sabemos também como no livro dos médiuns nós vamos ter a informação quando Kardec pergunta qual seria o conceito de médium perfeito os espíritos falam para ele perfeito ah, bem sabes que essa é uma palavra que não é adequada ao vosso mundo poderíamos dizer no máximo bom médium e o bom médium é aquele que é menos enganado então nós os médiums seremos enganados todos nós e o próprio Chico foi enganado e ele perguntou Emmanuel por que você permitiu que os espíritos me enganassem? ele disse para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade então nós não estamos a salvos de erros não e a orientação de Erastos está sempre atual para que tenhamos muito cuidado e não venerarmos ah, só porque Chico era caridoso ou porque Chico era uma pessoa simples uma pessoa humilde não quer dizer que todas as comunicações dele não mereçam algum cuidado então nós temos que analisar tudo com cuidado na própria codificação há equívocos você olhar no livro A Gênese A Nossa Sorte e vejam a lucidez do codificador ele vai dizer ali que naquele livro é um livro de teses é um livro de hipóteses que não foram submetidas ao controle da universalidade do ensino dos espíritos e que portanto elas deveriam aguardar essas comprovações então nós vamos ver lá uma comunicação do espírito que assina o nome de Galileu Galilei pelo médium Camille Flammarion que era astrônomo na época e ele vai dizer Galileu Galilei vai dizer no livro A Gênese que Marte não tem satélites e alguns anos depois acho que nove anos depois a ciência vai e descobre e detecta a existência de Phobos e Deimos orbitando ao redor de Marte ele vai dizer também por exemplo que os cometas teriam matéria vaporosa e que se chocassem com o planeta não provocariam nenhum dano é verdade 99% do que a gente vê dos cometas é aquela cauda luminosa que nada mais é do que a desagregação de suas partículas o reflexo da luz mas o seu núcleo alguns deles tem núcleos não só de gelo o que seria bom mas alguns tem núcleos de rochosos ou de ferro e assistimos em 2000 agora não me lembro o ano mas a colisão do cometa Shoemaker-Levy número 9 com o planeta Júpiter que foi inclusive fotografado e apareceu na televisão provocando uma destruição imensa em Júpiter então vejo que na própria codificação há informações que claro Allan Kardec ressaltou que eram hipóteses e que a gente não pode aceitar aceitar sem nenhum sem nenhum análise nós temos que submeter também ao crivo da ciência então essa questão me parece que o espírito tinha aquele conhecimento limitado porque os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra e portanto eles têm suas limitações como nós temos também então o médium também contribui com a sua parcela com o seu animismo também é muito comum que tenha uma participação do médium e a gente vai ter que fazer esse filtro esse cuidado mas muitas das informações que estão na Gênesis são maravilhosas são espetaculares e é um livro que vale a pena ser lido e estudado e as tradutoras as editoras têm colocado ressalvas têm colocado notas nesses pontos aí tem alguns pontos dessa questão planetária assim questão astronômica que necessitam de atualização ou de essa correção mesmo ok então podemos colocar mais uma eu pessoal não estou podendo ler o que vocês estão escrevendo porque eu estou olhando para a câmera e a câmera não está na altura da tela do computador então eu estou lendo só as mensagens do Dachan Rita ok e quem quiser fazer a pergunta encaminha em PVT para Xanri Nazareno é uma pergunta do Braz 23 Nazareno várias informações vindas do mundo espiritual por espíritos que foram grandes espíritas quando encarnados como Manuel Filomeno Frederic Figner Eurípides Bassanufo e outros já não podem ser consideradas como consenso nós temos várias informações já serve como quase um consenso geral mas não nos moldes exatamente de Kardec seriam que ser mais comunicações e nós temos poucos médios alguns até por exemplo pelo fato de Divaldo trazer informações semelhantes a do Chico foi acusado de Plágio então a gente tem que compreender que por exemplo a mensagem do Frederic Figner foi através do Chico Eurípides Bassanufo eu acho que psicografia de Eurípides tem poucas ele foi um grande médium mas eu acho que eu só conheço aquele A Grande Espera da Corina Novelina a sobrinha dele e no caso não é ah sim eu entendo é o Hospital Esperança lá dirigido por Eurípides Bassanufo mas é também através só do Divaldo então seria só Divaldo e Chico são poucos médiums para que a gente possa ah mas tem Ivone Pereira também tem interessante que até o Memórias de um Suicida foi escrito por ela antes do livro Nosso Lar o que ajuda a bater tanto que ela não publicou ela segurou quase 30 anos o livro pediu a a Leão Deni que impresse para que ajudasse e ele faz uma revisão do livro ele faz a revisão do livro e somente depois então é que ela tem coragem de publicá-lo e é uma obra maravilhosa vale a pena conhecer Memórias de um Suicida além das outras obras de Ivone Pereira então médiums somos muito falíveis médiums com uma grande capacidade nós temos poucos e são muito raros é muito difícil encontrar um Chico Xavier um Eripes Barçanufo um Francisco de Assis uma Joana d'Arc o próprio Cristo o maior médico que o mundo já conheceu e na época de Kardec estavam reencarnados ali médiuns missionários mesmo aquelas meninas de 14 de 15 de 16 anos as meninas Caroline Julia e Budan a Senhorita Jafé Hermann Cedifor então eram jovens naquela época 14 anos de idade eram crianças mesmo trazendo informações de grande profundidade de grandes questionamentos filosóficos e elas então assim foi um método muito seguro que ele teve porque elas também não tinham nem conhecimento desta vida para interferir porque o médium que já tem algum conhecimento ele interfere na comunicação mediúnica também nós sabemos isso até na comunicação mecânica ou inconsciente está lá no livro dos médios que tem uma parcela do médium ou seja tem uma contribuição também do médium até na mecânica e na inconsciente então vamos em frente agora para a próxima pergunta agradecendo aí sempre o carinho da Xanri do amigo do José Aparecido da Rede Amigo Espírita nosso abraço aí a todos os companheiros da rede e do Pautol que agora que estamos fazendo certamente novos amigos tem uma pergunta aqui do Anjo Miguel é um nickname tá pessoal estou falando aqui na filmadora são niques que as pessoas usam para acessar esse programa não é necessariamente o nome da pessoa a igreja católica utiliza a iconografia para relacionar-se com o divino como crucifixos estátuas e imagens alguns confundem o valor simbólico atribuindo o valor divino os evangélicos acusam de idolatria qual a relação do espiritismo com esses símbolos bom Miguel acho que a gente já comentou rapidamente na questão dos rituais o espiritismo não tem não tem paramentos não tem nada questão de ritos de elementos de culto não tem não tem nada de culto de exterior então Deus deve ser adorado em espírito e verdade essa orientação que nós encontramos no livro dos espíritos então na questão da igreja os evangélicos realmente batem nessa questão dizem que é idolatria que estão adorando estátuas mas as pessoas às vezes tem muito mais fé e já que nós citamos aqui André Luiz num dos livros de André Luiz eu acho que é a libertação numa dessas regiões de atendimento a espíritos em respeito a crença de cada um há tipo um templo onde uma senhora por exemplo ora a uma santa da sua devoção e espíritos amigos ela entra em sintonia e espíritos amigos vão atender o seu pedido mesmo que a santa não fosse tão santa assim como ela acreditava enfim há sempre a espiritualidade nos ajudando e nós somos ainda espíritos na infância espiritual e alguns bebezinhos precisam de chupeta precisam de andador precisam de algumas pessoas precisam de muletas de cadeiras de rodas então é um processo gradual que as outras religiões possuem e que o espiritismo deu esse passo a frente mostrando realmente a importância sim do pensamento da força mas algumas pessoas ainda trazem esse atavismo essa necessidade e é um processo gradual porque a natureza não dá salto então a gente pode ir mais adiante tudo ok Miguel com a pergunta será mais ou menos ótimo então Xanri quando tiver mais aí o Décio pergunta o seguinte se somos imperfeitos e somos obras de Deus como mesmo criou algo imperfeito é Décio essa é uma pergunta que na verdade nós poderíamos explicar de uma maneira assim nós estamos imperfeitos mas Deus sendo perfeito a sua criação é perfeita apenas ela tem um caráter evolucionista ou seja nós nascemos fomos criados simples e ignorantes ou seja sem conhecimento e vamos através das muitas e muitas reencarnações desenvolvendo as nossas potencialidades que se encontram em germem ou seja em semente dentro de nós até chegarmos a condição de espíritos puros que foram chamados de anjos pela igreja tradicional então essa escalada não quer dizer como os animais por exemplo que tem o seu instinto tudo eles são imperfeitos tem eles são uma série de imperfeições mas a obra é perfeita eles estão ali desenvolvendo-se também do mesmo modo ser humano nós estamos estamos numa condição ainda provisória de não alcançarmos a perfeição e a perfeição absoluta é sua pertence a Deus a gente vai chegar a um nível de perfeição relativa que os espíritos puros podem alcançar mas está muito longe ainda mas Deus é perfeito essa sua criação chegará também toda ela a plenitude a única fatalidade do espiritismo aliás é essa é que todos nós um dia seremos espíritos puros destinados a felicidade e a plenitude supremas e vamos estar concorrendo auxiliando na 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 execução das leis divinas no universo podemos então passar para mais uma pergunta Nando de Floripa boa noite Nazareno boa noite qual a sua opinião sobre os defensores da pureza doutrinária de Kardec será que eles têm feito um bom trabalho ou como vejo estão criando divisões desentendimentos ao invés de unificar todos pelo mesmo ideal é é uma pergunta interessante eu tenho assistido alguns vídeos no youtube sobre essas críticas assim daqueles que são como alguns defendem denominam kardecistas mais ortodoxos apesar de ser uma impropriedade a gente falar kardecismo a rigor mas o que eu percebi de alguns é que inclusive mandei um e-mail para um deles dizendo o seguinte que é muito bom esse debate se trazer novas colocações questionamento mas que a gente deveria evitar o ataque a pessoas nominar indivíduos atacar expositores ou criticar instituições então eu acho que se pode fazer o estudo sem fazer isso porque o próprio evangelho segundo espiritismo nos diz lá lamentai-lhes a cegueira mas não os mal de gás ou seja não vamos fazer maledicência de alguém que a gente acha a gente acha que a opinião absoluta só pertence a Deus a gente não deveria criticar então o e o próprio orientação de Kardec de trabalho solidariedade e tolerância a tria de kardeciana então eu acho que eles poderiam estar fazendo um trabalho muito melhor em termos de alcance de público se não estivessem atacando pessoas queridas como por exemplo Chico Xavier não estivessem atacando por exemplo o Divaldo não estivessem atacando a Federação Brasileira eu acho que tudo aquilo que divide não é bom então quando a gente está tentando promover a união dos espíritas a união dos esforços um fim comum tem uma mensagem do próprio Erasto muito interessante quando no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 20 no item 4 Kardec pergunta assim se muitos se transviaram para o Espiritismo do Espiritismo por quais sinais reconheceremos aqueles que se encontram no bom caminho e a resposta de Erasto é aquele reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles divulgarão e praticarão reconhecê-los eis pelo número de aflitos a quem leva em consolo pelo número de lágrimas que tem enxugado reconhecê-los eis por fim pelo triunfo de seus princípios porque Deus quer o triunfo de sua lei é algo mais ou menos assim que está na mensagem e no capítulo 20 no item 5 tem uma mensagem do Espírito verdade dizendo ditosos aqueles que tenham sabido impor silêncio aos seus ciúmes e às suas discórdias para que daí não viesse dano para a obra porque o Senhor vos dirá vinde a mim vós que sois bons servidores que souberam impor silêncio as nossas discórdias se a gente não concorda não precisamos ficar atacando então vamos fazer um movimento paralelo eu não sou contra movimentos paralelos não porque a própria física nos diz que é forças paralelas ou seja que estão na mesma direção no mesmo sentido elas se somam agora quando elas estão se batendo quando são forças perpendiculares aí sim aí nós vamos ter um problema mas se estão são paralelas e estão juntas uma respeitando o espaço da outra porque temos públicos diferentes eu percebo isso veja que nas outras igrejas por exemplo a igreja católica vocês tem lá nós temos lá a ordem dos frades beneditinos dos franciscanos dos frades dos jesuítas não é dos agostinianos nós temos as irmãs claristas as irmãs doroteias ou seja tem uma série de divisões dentro da própria igreja cada uma com interpretação particular com regras específicas umas mais rigorosas outras não mas todas juntas então o Papa João Paulo II quando estava encarnado lançou certo ano o slogan da campanha da fraternidade da igreja católica era a unidade apesar da diversidade ou seja a unidade na diversidade mesmo a gente discordando alguns pontos estivessem unidos dentro da igreja então eu acho que no movimento espírita é do mesmo modo vai ter gente tem uns que brincam chiquistas outros divaldistas outros que gostam mais do aspecto filosófico da doutrina outros do aspecto religioso outros do aspecto científico outros do aspecto da área médica da área psicológica enfim nós temos o espiritismo é um universo de conhecimentos e cada um vai falar para um público específico então os que são mais kardecistas por exemplo entre aspas esses também vão conseguir vão atingir um público bom agora se estivéssemos todos unidos sem nos agredirmos seria muito melhor vejam que a palavra diabo vem do grego diabolos que significa aquele que divide aquele que separa então quando a gente está fazendo um esforço tão grande para unir as casas e aí nós tentamos fazer essa união baseado no no que há de essencial que é em kardec então por isso que as federações são normalmente são mais conservadoras conversando com João Rabelo que é um expostor muito querido foi diretor da federação brasileira eles nazarem na federação ela tem que andar um passo atrás do movimento espírita ela não pode aceitar qualquer novidade ela não pode não é porque ela funciona como uma vitrine da própria doutrina e se ela erra é como se fosse a própria doutrina que estivesse sendo desmoralizada então a gente entende que esse conservadorismo de algumas da maioria das federações é natural e necessário porque a gente precisa preservar a doutrina então nós não vamos adotar novidades cristalterapia cromoterapia pode ser muito bacana mas enquanto a ciência não comprovar a gente não pode colocar isso na casa espírita então queremos utilizar ah não quero usar mas a yoga já foi comprovada a acupuntura também foi comprovada a meditação bom tudo bem que isso foi comprovado mas vamos abrir então um local de ajuda um centro holístico enfim oriental para atender as pessoas com aquilo nada contra não é radiestesia nada contra nada disso né o uso de pirâmides não temos nada contra agora isso a gente não pode dizer que é espiritismo porque não foi considerado assim por Kardec e a ciência ainda não comprovou não é muitas dessas coisas então a gente vai aguardar a ciência e mesmo que comprove a nova na casa espírita nós temos que priorizar o estudo a prática e a difusão da doutrina espírita essa é a nossa o slogan da federação brasileira e que a maioria das federações das federativas adota também então é o estudo prática e divulgação da doutrina espírita então a gente vai ter então nós não estamos aqui concorrendo com a ciência nós não estamos aqui preocupados de curar todas as pessoas ou adivinhar o futuro não Kardec apenas estudou a pré-ciência e falou das profecias de Jesus mas não quer dizer que a gente deva colocar por exemplo na casa espírita um médium para consultar para adivinhar o futuro para dizer quais são as inovações tecnológicas o que vai acontecer com a bolsa não nada disso não é porque algo exista que necessariamente a gente vai ter que colocar na casa espírita então pronto vamos prosseguir com o nosso estudo no Paul Talk sobre polêmicas doutrinárias e tirando dúvidas sobre doutrina espírita e a próxima pergunta que é Simba no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 16 item 6 Kardec afirma que nem tudo que está nos evangelhos bíblicos é a palavra de Jesus há 97 evangelhos apócrifos porque temos que aceitar os evangelhos católicos da bíblia em detrimento dos demais bom não é que temos que aceitar os da bíblia propriamente não nós estamos abertos ao conhecimento muito desses evangelhos apócrifos a palavra apócrifos significa oculto foram escondidos foram perdidos e algumas escavações algumas descobertas como em Nag Hammadi e outra no deserto também nós tivemos acesso a algum desses manuscritos então é existem também tradições e alguns textos que a igreja não aceitou então ela não considerou como canônicos são chamados deuterocanônicos tem o evangelho de Filipe tem o evangelho de Maria tem muitos evangelhos até um de Gamaliel mas eu tenho impressão que pelo menos assim alguns estudiosos tem nos dito que quando São Jerônimo vai fazer a escolha dos evangelhos do cânone ele diz a tradição que uma uma pomba entrou pela sua janela e ele escolheu e pousou em cima dos evangelhos de Mateus Marcos, Lucas e João porque ele estava diante de textos muito diferentes havia muitos outros evangelhos na época parece que 40 e ele orou a Deus mas meu Deus como é que pode a verdade estar em coisas tão diversas então nós vamos fazer aquela análise sim dos textos bíblicos mas é texto bíblico a bíblia a luz da doutrina espírita não vamos estudar o espiritismo na luz da bíblia não não vamos ser fazer uma idolatria também da bíblia não a bíblia contém erros tem palavras ali que não foram ditas por Jesus pesquisadores estão fazendo esses estudos há vários livros como o que Jesus disse o que Jesus não disse enfim mas o interessante é que a Kardec que coletou o ensino moral então daí a inteligência a grandeza do codificador ele não se preocupou ele dividiu os evangelhos em cinco partes os atos comuns da vida de Jesus os milagres as profecias as palavras que deram origem a dogmas na igreja e pegou o ensinamento moral e o ensinamento moral que nós temos nos quatro evangélicos são muito parecidos principalmente os três primeiros daí eles serem chamados sinóticos se você der uma olhada por alto assim parece o mesmo texto apenas o de João é que é mais esotérico um pouco mais diferente mas eles são muito bons e Haroldo Dutra Dias um expositor muito querido da União Espírita Mineira tem nos dito e não só ele mas o Severino Celestino também que esses evangelhos que chegaram pra gente chegaram com muita muita riqueza e quase nada se perdeu ou seja as alterações dos evangelhos é mínima então são textos que nós temos inclusive as obras de Emmanuel que faz um colar de pérolas um estudo realmente como os grandes doutores do judaísmo faziam ele é naquela série Fonte Viva Vinha de Luz Caminho, Verdade e Vida Pão Nosso e outros nós vamos ter ali um estudo minucioso de trechos do evangelho explicando, estudando então é um material riquíssimo e que uma outra coisa que parece estranha Kardec também vai estudar a questão da moral estranha e aquela frase de eu sou o caminho a verdade e a vida é que é mais polêmica um pouco mais problemática mas quando nós entendemos que Jesus é um espírito puro que presidiu a formação do planeta Terra segundo o livro A Caminho da Luz que é também um livro muito interessante mas criticado por alguns ele vai trazer essa informação então nós compreendemos que os vários missionários que temos aqui na Terra Buda, Krishna Confúcio e tantos outros seja da religião seja da filosofia seja da ciência eles vão ser missionários enviados pelo próprio Cristo e numa síntese das várias religiões nós vamos ver que a regra principal é que não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito Jesus apenas faz uma inversão e transforma isso em ação ele acrescenta como teoria principal é fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito em vez de não fazer ele em vez da omissão do mal ele nos ensina a prática do bem ao semelhante então mas em regra em síntese todas as religiões sérias trazem ensinamentos morais daí porque Edivaldo no seminário Plenitude chegou a dizer que Deus inspirou as diversas religiões do mundo de acordo com as diversas necessidades dos povos então lá no extremo oriente nós precisávamos do budismo do confucionismo do taoísmo do xintuísmo do bramanismo e de tantas outras doutrinas que nos falam também da reencarnação no Oriente Médio a mensagem do profeta Maomé e no grande ocidente as milhares de denominações cristãs cada uma com a sua interpretação particular mas é que Deus não deixou ninguém ser remédio e que a melhor religião não é só aquela a melhor religião é aquela que nos transforma em pessoas melhores a cada dia então eu gosto muito dessa definição e por isso respeito todas as religiões e há homens de bem em todas elas e como também há na doutrina espírita pessoas muito equivocadas então nós temos que mais tempo para mim que a doutrina espírita responde as perguntas os questionamentos fundamentais da vida e do universo de uma maneira como nenhuma outra para mim no meu caso jamais explicou então podemos prosseguir então deixar aí com mais uma pergunta tem um comentário aqui da Patrícia se for em relação a mim obrigado pelo comentário Patrícia serve de estímulo ao nosso trabalho a gente prosseguir o encorajamento ao nosso trabalho o Ney Júnior pergunta querido Nazareno sei que a nossa visão ainda é muito limitada da ideia de Deus mas todos caminhamos para a perfeição quando chegarmos a ela o que faremos existe o fim da linha na escala evolutiva obrigado Ney vamos trabalhar vamos ser cooperadores diretos nos ministros de Deus com Jesus chegando a condição de espírito puro vem dirigindo os destinos da terra vem nos conduzindo a humanidade nossos irmãos menores em evolução com muito amor com muita dedicação pelo contrário caiu novamente aqui como é que a gente faz quando recebe esse quadradinho aqui do lado voltou voltou o som aí ok então vamos lá é como uma vez Francisco de Assis foi pedir esmolas e um senhor muito rico quando viu aquele mendigo lá de mãos estendidas ele pedindo ajuda para os necessitados ele cuspiu as mãos de Francisco de Assis e Francisco com uma profunda sinceridade e humildade vai dizer meu senhor muito obrigado isto é verdadeiramente o que eu mereço mas será que o senhor não tem algo para nós darmos para os nossos irmãos leprosos e necessitados e disse que o homem ficou tão tocado com a sinceridade das palavras de Francisco que ajudou conseguiu quebrar aquele coração ainda endurecido aquele preconceito então se a gente tem que estar preparado para esses desafios que nos exercitam a paciência a humildade não é nos provam na fé e na determinação vamos às próximas perguntas como é que nós estamos de perguntas Xanri tem muitas só para a gente ter noção do horário são 10h26 Xanri se tiver mais alguma pergunta se não tiver eu posso fazer também eu tenho outros temas sobre que a gente pode abordar na questão de polêmicas aqui tem uma pergunta da Isis sem véu que é muito gentil também as passagens pelos reinos estão faladas pelos espíritas se dá animando os elementos da natureza ou apenas observando e aprendendo como administrar é isso diz assim a orientação que nós temos dos espíritos para Allan Kardec é que não existem privilégios na criação então Deus não criou anjos perfeitos não criou demônios que nós sabemos que na verdade são as almas dos homens que viveram aqui na terra que foram nossas vítimas não existem a gente somente e as plantas e os animais e a gente gozando de mais liberdade de mais facilidade então para essa perfeição divina e tudo e segundo o ensinamento dos espíritos é o princípio inteligente que na verdade não é um espírito ainda tanto que Kardec usou o espírito com letra E minúscula se você perceber nas primeiras questões do livro dos espíritos ele está usando o espírito com letra E minúscula ele está falando do princípio inteligente da criação então eles somente depois de certo estágio é que ele ganha a letra E maiúscula então nós nós sabemos que existem duas correntes de evolução a matéria também evolui gradualmente e o princípio inteligente estagia na matéria e sai dela entra e sai na matéria e assim ele desenvolve-se mais rápido sobretudo com o que a gente chama da reencarnação então os espíritos vão defender que a gente estagia no reino mineral o princípio inteligente estagia também no reino vegetal o reino animal até chegar a essa nossa condição que para eles já é um outro reino eles chamam de reino ominal e nós estamos caminhando para o reino angelical ou seja da angelitude dos anjos então é um processo gradual e há uma questão em um livro dos espíritos acho que é 540 diz que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia na criação então a gente vai evoluindo esse princípio inteligente não é que a gente esteja estagiou no animal não é aquele princípio inteligente que ainda não tem individualidade não tem consciência de si mesmo não tem o pensamento contínuo se você pegar um animal e colocar diante do espelho ele fica lá brigando o tempo todo achando que é um outro mas já temos agora chimpanzés alguns chimpanzés que conseguem saber que quem está no espelho é ele mesmo mas todos os outros animais não ficam se batendo pensando que é um outro animal então vejam que eles não tem ainda consciência de si propriamente dito não tem ainda a individualidade então com a evolução com os milhões de anos é que a gente vai adquirindo passo a passo como a gente percebe que esse universo é infinito a gente tem tempo suficiente para essa evolução e ainda temos um caminho muito longo a trilhar e cada vez mais feliz podemos prosseguir então nós temos quantas pessoas aí na sala como é que está o público está bom o pessoal não está muito cansado então vamos lá a pergunta do Paulo esquecemos que a doutrina espírita espera de nós que estejamos homens de bem vencendo as nossas imperfeições morais é verdade você queria fazer uma pergunta em relação a isso ou era só um comentário o que a gente comenta sobre isso bom se você realmente vamos fazer um comentário eu entendo exatamente isso que o mais importante é a evolução moral por exemplo há uma divulgadora da doutrina espírita muito querida Sarah Nozianen ela é finlandesa mas mora claro em Fortaleza no Ceará e ela ela tem alguns livros e ela faz esse questionamento será que saber se Maria era virgem ou não era se Jesus tinha um corpo fluídico ou não será que isso vai me fazer uma pessoa melhor será que vai me fazer uma pessoa mais caridosa então vale a pena a gente se questionar será que nós estamos perdendo o tempo com discussões às vezes estéreis às vezes discussões que só promovem a divisão o enfraquecimento do movimento espírita quando há tanto bem para fazer tanto a gente sofrendo tanta depressão tanta obsessão espiritual tanta gente se suicidando e a gente discutindo o sexo dos anjos então me parece que esse questionamento dela é válido é interessante e a gente pode até discutir essas questões mas não transformar isso na prioridade do nosso pensamento do nosso questionamento vamos discutir o que mais será que é importante saber se Chico foi ou não foi a reencarnação de Kardec eu o espírito Samuel Lucas que nos inspira ele diz Nazareno o importante não é saber se ele foi ou não foi a reencarnação é saber porque que Chico veio depois de Kardec e ele defende que é que o Chico veio nos ensinar a humildade veio nos ensinar o trabalho a solidariedade a tolerância que Kardec nos deixara então a gente não devia ficar segundo ele e na nossa opinião também com essas discussões quando há tanto trabalho no bem tanta aprendizado que a gente pode fazer em outros assuntos em outras questões até mesmo estudar o próprio Kardec sem colocar talvez o foco nessas questões que eu considero menores mas respeito também claro todos que pensam diferente então se tiver mais perguntas tem aqui o Silca Margo como lidar com o dirigente que apresenta sinais de fascinação ou obsessão bom realmente isso pode acontecer aliás acontece com muita frequência Kardec no livro dos médios vai dizer que a obsessão é um escolho ou seja um obstáculo comum aos médios então os dirigentes que são tão recebem tanta pressão espiritual que são tanto alvo de perseguições de espíritos inferiores que desejam atacar o movimento espírita eles também podem ser fascinados estarem sob obsessão e a orientação que a gente poderia fazer é o seguinte é promover o estudo das obras de Kardec estimular a criação de grupos de estudo e falar com ele em particular como nos orienta Jesus chama teu irmão em particular se ele não te ouvir chama o pequeno grupo chama a diretoria para conversar com ele se ele não ouvir então sim pode falar para toda a assembleia ou seja Jesus faz uma gradação que a gente deve observar e deveria sempre tomar esse cuidado de chamar em particular é falar de uma pessoa que ele estime que ele queira bem então tentar chegar nele e ao mesmo tempo nós todos orarmos por aquele dirigente porque todos nós somos falíveis todos nós podemos passar por esse problema e às vezes não é nem a obsessão às vezes é a própria personalidade da pessoa mesmo então algumas pessoas já me disseram ah Nazareno o presidente lá do nosso centro ele é que não tratou atropela tudo e assim por diante e eu fiquei meditando e o nosso orientador espiritual diz Nazareno mas para abrir a mata para fundar um centro espírita para desbravar a floresta nós precisamos de tratores mesmo somente depois do trator avançar é que nós vamos começar a ter uma estrada pavimentada e ali os carros de passeio poderão transitar então essas pessoas também são trabalhadores necessários muitas vezes e claro que chega o momento em que o trator deve abrir outra casa deve abrir uma nova uma nova vereda na floresta em vez de às vezes estar prejudicando o trabalho então a orientação seria isso seria reforçar o estudo na casa ajudar verificar se outras pessoas estão sendo prejudicadas para que elas não abandonem porque muitas vezes acontece isso quando tem alguém entre aspas mal na direção da casa os bons abandonam a instituição aí ela fica realmente entregue a isso ou então a gente permanecer com o grupo estudando formar um novo grupo de repente promover uma nova assembleia uma nova eleição verificar o que o estatuto prevê verificar se ele próprio não está descumprindo alguma coisa do regimento interno então é muito importante a casa espírita ter não só um estatuto mas um regimento interno de cada área do estudo sistematizado do atendimento fraterno o regimento interno dos grupos mediúnicos e ali você quando alguém tiver equivocado ou obsediado você vai dizer olha fulano não é nada pessoal não mas é porque é o seguinte nesta casa aqui tem esta determinação então a gente tem que seguir não é então aí se a pessoa insistir ela diz olha então é bom você procurar uma casa onde você tem essa liberdade que você deseja porque aqui não aqui tem essa regra então despersonaliza a crítica e a gente pode ver então você pode verificar se não tiver no estatuto nem no regimento interno você pode verificar na orientação centro espírita ou no próprio conduto espírita ou algum trecho do evangelho segundo o espiritismo que você possa de repente argumentar com esse dirigente também mas é sempre com as preces e sempre com amor e se a gente fizer por amor e com amor no momento oportuno às vezes através da pessoa uma pessoa mais próxima a ele que possa ajudá-lo que ele respeite ele talvez escute e se não for o caso a gente pode também montar um outro centro infelizmente o movimento espírita cresce por divisão e não por multiplicação o que a gente tem visto na prática é isso as pessoas discordam em determinada postura do dirigente e fundam outra casa e que bom que funde outra casa vamos criar mais casas espíritas é um mérito muito grande fundar uma casa espírita vamos adotar essa prática também mas sem abandonar os companheiros mas sem orar por eles também então se tiver mais uma pergunta podemos avançar é... Babi Rangel boa noite conheci um rapaz de 19 anos que tentou o suicídio por 3 vezes e graças a Deus ele não conseguiu estou orando por ele e colocando o nome dele em caixas de vibrações qual o procedimento correto para esses casos Babi na verdade você deve talvez fazer um pouco mais você pode quem sabe dar um livro espírita para ele dar um livro um evangelho um livro dos espíritos ou os dois juntos ou de repente um DVD de uma palestra que esclareça verificar porque é muito provável que ele esteja passando por algum problema é muito comum a depressão levar ao suicídio então tem há muitas palestras sobre esse assunto inclusive da nossa autoria e você pode até baixar gratuitamente do nosso site é nazarenofeitosa.com.br ou no próprio Youtube você usa algum programa para fazer o download lá no nosso site ensina como fazer o download dos vídeos e você pode de repente grava num DVD para ele ou até num CD no formato MP4 ou flash vídeo e dá assista aqui alguma dessas palestras há muito material há bons expositores falando sobre esse tema e sobretudo dá o livro dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo há um livrinho pequenino da Sarah Nozian que eu comentei agora há pouco chama Nós e o Mundo Espiritual é um livrinho de bolso pequenino foi o primeiro livro espírita que eu li tem uma linguagem bem fácil bem objetiva eu me encantei e a partir dele eu disse olha cadê o livro dos espíritos foi comprar o livro dos espíritos e assim por diante então é um livrinho também que é interessante tem até para download gratuito na internet no site eu acho que é bemviver.org ou você procura também no site Mundo Espiritual alguma coisa assim procura Sarah Nozian e Nós e o Mundo Espiritual que tem um livro inclusive lá se você não tiver como adquirir e quem está distribuindo agora ele é a editora Aliança editora Aliança a distribuidora que está distribuindo o livro antigamente era a própria Sarah e eu vou deixar também aqui no site abemviver.org vocês encontram o e-mail dela também para entrar em contato que ela tem esse livro que foi muito interessante dos livros espíritas de introdução que eu conheci esse é o mais simples mais barato ela vendia a preço de custo era dois reais dois reais e pouco e agora ela cedeu os direitos para a Aliança porque ela já desativou a distribuidora então vamos fazer uma vibração ore por ele mas dê material para que ele possa ajudar também se é ajudado fale com a família de repente para que ele seja também acompanhado por um médico um psiquiatra uma medicação para usar mas só a medicação se a pessoa não tiver esperanças não souber da realidade do mundo espiritual ela vai continuar sofrendo então e as nossas palestras sobre depressão a gente tem sete palestras sobre depressão estão disponíveis no Youtube e os links você encontra no nosso site que é nazarenofeitosa.com.br e podemos prosseguir então Xanri nós temos quantas perguntas aí você não tem como mais ou menos saber assim pergunta do Miguel a igreja católica utiliza essa já veio essa já foi pode passar para a próxima pessoal são 10h40 eu prometi para a esposa que iria ficar só até as 11h a gente pode marcar para prosseguir para discutir outro assunto bom pessoal tem uma pergunta que eu queria responder não chegou aqui para nós mas tem pessoas que perguntam sobre a cobrança de eventos espíritas eu posso falar sobre esse assunto interessa a vocês também obrigado né tomar mais um café é mas depois que a gente tem família a gente tem que respeitar os horários e eu estou fazendo aqui em casa já montei um estúdiozinho improvisado aqui tem o Bela Gaúcha perguntou aqui se existe uma palestra minha sobre as bem-aventuranças existe eu acho que já está no youtube lá tem um não comento todas porque foi um evento que foi dividido né mas eu falei sobre bem-aventurados os brandos e pacíficos os pacificadores e eu acho que tem mais uma bem-aventurança se eu não me recordo são nove né então a Xanhei então pode colocar mais uma pergunta mas eu queria falar sobre a cobrança de eventos espíritas pode ser? Bom pessoal a questão é a seguinte alguns colegas tem discutido no movimento espírita e respeito e quero muito bem são trabalhadores muito dedicados questionando a cobrança de eventos espíritas e alegando por exemplo que estaria se promovendo um elitismo no movimento espírita que somente as pessoas ricas poderiam participar bom vamos fazer uma análise da questão em primeiro lugar a gente não discorda dessa postura essa postura também é boa o ideal é que todos os eventos fossem gratuitos mas infelizmente as casas espíritas não tem recursos a maioria está com a conta de energia para ser cortada tem que fazer ginástica todo mês para fechar suas contas então como não tem dízimo não tem contribuição financeira as casas espíritas tem uma com raras exceções tem uma dificuldade muito grande então quando você vai fazer um evento espírita a gente pode ter dois tipos de eventos a gente pode fazer um evento dentro da própria casa espírita um evento menor e vamos atingir normalmente só o público da casa espírita não vamos ter dinheiro para fazer divulgação e vamos estar fazendo o que? fazendo espiritismo para falando de espiritismo para espíritas nós vamos estar fazendo chovendo no molhado é importante fazer? é importante fazer vamos continuar fazendo agora a gente também tem a opção de ter um plus ou seja de oferecer algo mais ao movimento espírita que seria o que? seria um evento fora das casas espíritas então porque tem pessoas que tem vergonha tem medo de entrar numa casa espírita acham que vão ver vão ver fantasmas lá dentro e assim por diante tem medo de que o padre ou então que a vizinha veja que ela está participando de um evento espírita e a vizinha conte para o padre muitas pessoas ainda frequentam a casa espírita e a sua igreja católica ou outra denominação então a gente tem esse problema então a gente poderia e deveria na minha opinião fazer eventos para não espíritas fazer eventos fora da casa espírita e regra geral os espaços que a gente encontra são pagos por exemplo assim às vezes não às vezes a gente consegue um ginásio mas aí por exemplo dois eventos que eu fiz que eu participei no ginásio o som não prestava dava eco as pessoas não ficavam bem acomodadas um calor de matar então assim as pessoas preferem muitas vezes o que num seminário às vezes de dois dias elas preferem uma poltrona o mínimo que seja de conforto um ar condicionado que em muitos lugares do Brasil não é luxo é necessidade mesmo senão a pessoa fica irritada fica desarmonizada então a gente ter um local com algum certo conforto e fazer eventos para não espíritas eu acho uma coisa muito boa porque senão a gente está fazendo um elitismo ao contrário quando a gente proíbe que se façam eventos pagos a gente está permitindo que somente para conhecer o espiritismo a pessoa tem que vir para a casa espírita enquanto que quando a gente faz fora faz um congresso faz um seminário faz um fórum bota um tema desse de autoajuda de depressão enfim síndrome do pânico na visão espírita você atrai pessoas que não conhecem o espiritismo ou pelo menos que são só simpatizantes e que vão para o teatro vão para o auditório da Assembleia da Câmara de Vereadores vão para o centro de convenções vão para locais então você está atingindo um público diferente então quando a Federação Brasileira por exemplo fez o Congresso Brasileiro aqui ela não proibiu de se fazer eventos gratuitos não pelo contrário ela estimula como todo ano faz ela traz o Divaldo traz o Raul Teixeira e coloca em evento aqui que consegue de graça também o QG do Exército aqui em Brasília por exemplo e coloca gratuitamente e o interesse realmente é divulgar a própria doutrina mas para fazer um Congresso e que você inclusive vai fazer porque assim a pessoa diz não Nazaré mas o valor o valor é muito caro bom aí isso aqui a gente vai escolher a gente pode fazer um Congresso cobrando só digamos 20, 30 reais ou pode cobrar 60, 80 e essa diferença a gente vai poder investir sobretudo em divulgação então no segundo Congresso Brasileiro que teve aqui em Brasília tinha bus door tinha anúncio na TV tinha notas nos jornais tinha outdoors na cidade ou seja você estava conseguindo aquela diferença que você vai pagar mais no ingresso pode ser vertida para isso por quê? porque a doutrina espírita meus amigos é a única religião que eu conheço que não remunera os seus dirigentes então o valor do ingresso é para custear as despesas do Congresso é para fazer divulgação ou até uma eventual sobra que tenha para ajudar as casas espíritas que precisam muito já que a gente não tem uma contribuição como as outras religiões então a gente considera isso eu conheço dois modelos eu conheço cidade que cobra e faz evento toda semana cada 15 dias tem e tem espaço na mídia porque todo mês tem gente na porta da imprensa bater e pedir ajuda e tudo e assim a gente consegue uma grande divulgação como é o caso de Fortaleza e como eu conheço por exemplo Brasília que não se faz evento cobrado foram raros aqui por exemplo a Federação do DF completou agora 49 anos e nós tivemos só fizemos um Congresso Espírita até hoje estamos fazendo o segundo agora no dia 13 nos dias 13 a 15 de abril de 2012 e com uma série de dificuldades porque precisa ter recurso para poder contratar um bom aparelho de som tem que ter uma segurança às vezes as pessoas são assaltadas quer dizer toda a estrutura tem que colocar gerador aqui em Brasília é obrigatório ter gerador nos eventos então assim tem uma série de estrutura de questões que a orientação é dar de graça o que de graça recebeste a gente não recebeu aquele local confortável bacana é pago então o que é que se pode de graça o que é que a gente pode fazer e deve como lá no Ceará eu vejo as pessoas solicitam cortesias como foi feita também aqui pela FEDEF teve o Congresso as pessoas que não podiam pagar davam seu nome na diretoria do centro e a diretoria solicitava a federação que encaminhava cortesias para que quem não pudesse pagar e quisesse ir porque muitas pessoas de baixa renda não tem nenhum hábito não tem um costume o fim de semana que eles têm é para lavar roupa é para cuidar para fazer uma uma confraternização com a família o tempo deles é muito escasso é para fazer compras porque trabalham demasiadamente chegam muito tarde em casa então assim muitos deles não tem o hábito sequer de congresso de ficar várias horas num seminário então é um momento de confraternização de união dos espíritas de divulgação de livros espíritas e de principalmente fazer eventos para não espíritas também então a regra que Jesus nos orienta para reconhecer um verdadeiro falso profeta pelos frutos pelos frutos os conhecereis eu acho também que pode ser aplicado aqui e esses eventos tem ajudado muitas pessoas tem divulgado a doutrina espírita para quem não conhece que é o mais importante então peças espíritas em teatro apresentações que a gente pode fazer são muito interessantes e se a gente conseguir tudo de graça ótimo vamos fazer gratuito se não conseguir vamos cobrar uma taxa que essas taxas sejam módicas claro e essas críticas foram boas para muitas instituições repensarem o modelo de eventos que estavam fazendo buscarem mais simplicidade não precisamos de coisas caras de luxo nessas apresentações isso foi uma crítica muito boa e que deu um bom resultado mas ao mesmo tempo não vamos atacar os eventos que por exemplo lá no exterior eu tive a oportunidade eu tenho duas irmãs que moram fora e os eventos até o funcionamento do centro espírita às vezes são em salas alugadas um valor caríssimo e elas tem uma dificuldade de fazer se não cobrar não tem como realizar por mais que eles ajudem tudo assim por diante então aqui na FEDEF também foi proposto no evento passado que as casas espíritas pagassem a entrada de quem quisesse ir então aí ficou o que? ficaram as casas de fazer jantares almoços bazares beneficentes é uma ideia só que na prática não vingou pouquíssimas casas conseguiram fazer esses eventos e arrecadar os recursos para pagar os ingressos teve que realmente foram o que as pessoas adquirirem mesmo então a gente respeitar também essa proposta não se está proibindo de fazer evento gratuito pelo contrário se continua fazendo a própria federação brasileira mas a gente precisa ainda de recursos para realizar os eventos maiores ah mas estão fazendo eventos grandiosos por exemplo o congresso brasileiro não é grandioso não tanto que não coube o povo eram 2.400 lugares mas acho que mil lugares em salas com telão e não tinha não teve lugar um mês antes esgotou por quê? porque o movimento espírita é grandioso então não precisa ser evento luxuoso o mais grandioso o movimento espírita no Brasil é muito grande é muito forte e assim por diante então a gente ter essa consciência também e verificar que nós não devemos talvez combater de maneira tão acirrada aqueles que não conhecem outras realidades às vezes e com críticas a determinadas instituições quando o objetivo realmente é a divulgação e não a remuneração dos dirigentes espíritas porque não é isso que a doutrina faz ok? então vamos para mais perguntas temos 8 minutos até as 11 e podemos avançar Xanri temos quantas perguntas você verificou aí? é o Facenta colocou uma coisa aqui interessante quando está também se cobrando um evento desse não está se obrigando a pessoa a ir lá mas olha não você só vai salvar você só vai se libertar só vai deixar de passar no umbral se participar do congresso não não está se vendendo indulgências não está se vendendo promessas de que como algumas igrejas estão dizendo se você der X para a igreja Deus vai lhe dar em dobro não não tem nenhuma proposta não é essa proposta é de divulgação e confraternização para os espíritas e para os não espíritas também o Braz23 pergunta Nazarena Feb não peca em não investir no social a verba ela é direcionada na verdade a Feb investe sim muito no social ela tem vários trabalhos sociais aqui em Brasília também lá no Rio de Janeiro mas isso eu não estou falando o nome da Feb não tá pessoal estou falando só do pouco que eu conheço eu estou aqui há alguns anos não somente e não somente isso ela faz uma coisa que eu acho a mais importante porque hoje nós já temos no Brasil muitas ONGs muitas instituições e o próprio governo fazendo trabalho social Edivaldo Pereira Franco esteve aqui em 2005 e ele falou uma coisa muito interessante ele disse assim que a missão do espiritismo não é combater a miséria social do planeta não ou seja não é combater a fome a pobreza a desigualdade a falta de saneamento básico não é essa a missão do espiritismo a missão do espiritismo é combater a miséria moral ou seja o orgulho o egoísmo a nossa indiferença a nossa omissão no bem enfim todos os nossos defeitos porque a miséria social é consequência da miséria moral no dia que nós tivermos uma sociedade menos egoísta mais fraterna nós não teremos tantas desigualdades então a principal missão do espiritismo eu compreendo e concordo com a frase de Emmanuel no livro Estude Viva que o espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade a caridade da sua própria divulgação então o trabalho social pode e deve ser feito porque a orientação do próprio Cristo tive fome deixo de comer e assim por diante mas ele é o mais importante hoje o mais urgente é a sede de alimento espiritual então eu tive fome de amor que é o alimento das almas e tu me deste o pão que desceu do céu que é Jesus eu tive sede de conhecimento de esclarecimento e tu me trouxeste a fonte viva que desce dentro a sede para todos sempre que é o evangelho do Cristo eu estava preso ou enfermo vítima da obsessão dos grilhões do ódio da depressão e tu foste me visitar trazendo a presença amorosa do Cristo eu estava nu despido e tu me aconchegaste no manto da misericórdia da fraternidade do companheirismo do amor eu estava peregrino perdido sem norte sem rumo pensando em suicidar-me e tu me apresentaste Jesus a luz do mundo o farol que guia nossas vidas que nos conduz a verdadeira felicidade então eu tenho a impressão que essa estratégia da federação de investir na tradução de livros numa televisão espírita como nós temos a tvcei.com que agora está com a parceria com a TV Mundo Maior que adquiriu a TV Mundo Maior um canal de TV aberta no interior de Minas algumas cidades vão ter já espiritismo em TV aberta e isso dependendo de adquirir mais retransmissores que são caros vamos colocar em várias cidades então é um projeto de colocar a federação está investindo muito na divulgação do livro espírita nas obras de Kardec sobretudo e para outras línguas e também na área de televisão a internet satélite e agora a TV aberta também em parceria com a TV Mundo Maior podemos então avançar o Medezero Medezero as casas espíritas podem ser centro de Umbanda junto também eu acredito eu defendo que não casa espírita é um local de estudo prático e difusão da doutrina espírita algumas casas de Umbanda eu acompanhei aqui eles começaram a estudar Kardec e de repente a própria diretoria disse não vamos mudar vamos tornar isso aqui um centro entre aspas kardecista e a transformação foi gradual ou seja os médiuns que eram ainda das práticas Umbanda ainda trazem alguns atavismos alguns condicionamentos daquela época daquela religião afro-brasileira que nós respeitamos muito também e então ainda está uma coisa meio misturada mas é um processo gradual a gente percebe o avanço o crescimento e o estudo das obras de Kardec proporcionando essa transformação mas numa casa espírita a gente deve realmente ter aquela fidelidade doutrinária e desenvolver tão somente os tratamentos espíritas se existem outros tratamentos a gente deve fazer ou o tipo de outras religiões a gente deve buscar uma outra instituição outro local para realizar isso mas às vezes acontece essa gradação de uma casa de um culto alfa-brasileiro para o espiritismo a Babi perguntou Nazareno eu tive um aborto espontâneo dia 20 de outubro desse ano não sabia que estava grávida acho que estava com 5 ou 6 semanas ainda não sei para que nem por que passei por isso esse meu bebê que ainda era embrião se já tinha alma se já tinha espírito bom Babi normalmente sim tá normalmente tem espírito porque a ligação na doutrina espírita do espírito é no momento da fecundação entretanto no livro dos espíritos Allan Kardec fala dos abortos espontâneos e também levanta uma outra hipótese é de apenas corpos informação que não havia ali a presença de um espírito propriamente e daí porque o aborto espontâneo e enfim é uma coisa natural é muito comum que aconteça principalmente nas primeiras gravidez é comum que haja aborto espontâneo não é ato que represente nenhum sentimento de culpa para você apenas talvez você tenha que ser acompanhada com um médico para lhe orientar para na próxima gravidez você garantir realmente que o processo aconteça devagarzinho e o bebezinho se ouvir um espírito ali se for espontâneo é só agradecer por ele ter vindo dizer que está de coração aberto que ele será muito bem recebido na próxima vez e que a gente vai fazer todo esforço para também manter que ele possa vir aqui na terra conosco e será muito amado então é muito bom conversar com o bebezinho assim que você souber você não sabia que estava grávida assim que você souber ele se sentir querido não se sentir rejeitado para fazer uma pergunta deixa eu subir ler uma pergunta tá você quer ler uma pergunta né senhor então eu vou sair aqui já são 11 horas tá eu queria que fosse a última pergunta e aí vocês em seguida continuam o debate certamente aí tem os moderadores aí o Anjo Miguel a Isis o Júnior o Vestiano e a própria Xanhei que vamos poder responder ainda com mais propriedade certamente do que nós aqui eu agradeço passar para a Xanhei fazer a última pergunta então ela vai vai ler aqui vai falar para a gente bom meus amigos estamos então com mais uma pergunta é a pergunta do Silvio e ele então descreve que já é casado e a sua atual esposa já tem dois filhos então são dois enteados dele e ele já tem 52 anos aliás ainda tem 52 né e pergunta se deve se está pensando em fazer uma vasectomia e se estaria transgredindo alguma lei com essa prática veja só Silvio obrigado aí pelo seu carinho e sua pergunta na verdade o espiritismo não impõe ele apenas propõe e esclarece na verdade não há uma regra específica que esteja sendo violada por você fazer um planejamento familiar nas mensagens que nós vimos de psicografadas pelo Chico pelo próprio Divaldo também em algumas exposições ele tem falado que o espiritismo não é contra o planejamento familiar mas é necessário também nós colocarmos que quando o Pinga Fogo de 1971 fizeram uma pergunta a Chico Xavier sobre a pílula anticoncepcional estava discutindo a igreja criticando a adoção da pílula anticoncepcional e quando perguntaram ao vivo o orientador Emmanuel através de Chico vai responder que é preferível o uso da pílula a nós cometermos o crime do aborto então vejam que coisa curiosa ele falou preferível então é como se dissesse na minha interpretação pessoal é que nós também devemos ajudar a reencarnação também sempre que possível então se a gente não está tendo filhos por um motivo de egoísmo ou porque a gente não quer ter trabalho ou não quer ter despesa enfim por esses motivos que talvez não seriam os mais justos os mais adequados nós sabemos que estamos impedindo a vinda de espíritos aqui para a terra então no livro Missionários da Luz psicografado pelo Chico do espírito André Luiz ele vai falar que antes de reencarnarmos muitas vezes nós assumimos compromissos com espíritos no mundo espiritual então nós além de planejarmos a nossa reencarnação nós vimos por exemplo espíritos a quem amamos muito e que se encontram sofrendo no mundo espiritual ou então aqueles a quem prejudicamos e nós dissemos olhem aguentem um pouquinho eu vou reencarnar e vou receber vocês como filho e vocês vão ter a benção da reencarnação porque é uma benção o esquecimento do passado uma vida nova voltar a ser criança de novo é uma maravilha então nós sabemos que neste livro tem essa informação do planejamento e que quando reencarnamos nós esquecemos dessa programação e que muitas vezes aqueles espíritos estão próximos da gente precisando reencarnar alguns até com dificuldades eu tenho um caso de uma familiar muito próxima que ela não tinha filhos e ficou com um problema na mão começou a ficar atrofiada e ela católica não sabia o que fazer fez todos os exames os médicos não detectaram nada e ela foi para um médium de efeitos físicos os chamados médiums curadores entre aspas é uma expressão de Kardec mas nem sempre a gente vai obter a cura porque muitas vezes a doença já é o nosso tratamento para o nosso corpo espiritual já é o dreno como ensina André Luiz de energias negativas de desarmonias do nosso psiquismo do nosso perispírito e ele esse médium de efeitos físicos olhou para ela e disse olha a senhora não tem nenhum problema na mão não a senhora tem um jovem ao seu lado precisando muito reencarnar e ela disse que me disse que na noite que engravidou ficou completamente curada do problema da mão e realmente nasceu o grande amor da sua vida um filho muito querido então vejam que se a gente tiver condições de ter mais filhos eu acho muito importante porque há muitos espíritos necessitados da reencarnação é claro que nós podemos fazer esse planejamento dentro das possibilidades econômico financeiras do casal mas não só isso mas sobretudo de a gente poder ajudar um pouco mais há espíritos inclusive que são alvo de críticos eu mesmo critico muito esse espírito pelo menos uma obra dele que é o espírito ramatiz que ele chega a dizer defender que essa limitação dos filhos teria que ter um limite a gente não poderia limitar demasiadamente não então teria no mínimo quatro tinha que ser no mínimo quatro para cada casal segundo esse espírito ele estabelece lá uma coisa quer dizer não é uma informação de Kardec é uma opinião pessoal do espírito mas que eu estou colocando para você também aqui tudo que existe de informações no movimento então se você também ah mas eu não quero mais ter filho biológico então quem sabe adotar e para adotar não precisa ser para dentro de casa não você pode às vezes adotar dentro de uma instituição que você às vezes vai até ajudar melhor de maneira mais tranquila você pode adotar emocionalmente financeiramente uma criança num abrigo de crianças órfãos ou abandonadas ou que estejam sob guarda judicial enfim a adoção o amor para mim o amor das mães é o mais importante é o que a gente deve exercitar mais que é o amor mais parecido com o amor de Deus com o amor incondicional então se puder ter filho mais filhos ótimo se não puder adote se não puder adotar adote emocionalmente adote financeiramente ajude uma criança Nazareno também não posso nada disso então vá para a casa espírita ou para a sua igreja e adote as pessoas que chegam sofrendo né trate-as com carinho com o amor das mães se não puder se for médio então vamos adotar os espíritos que chegam na reunião mediúnica sofrendo ou obsediando ou obsediados e a gente vai adotar ali com carinho com amor aqueles irmãos então na verdade o convite é para o amor e eu sei que através da família nós vamos estar podendo ajudar muitos espíritos e inclusive tratar muitos problemas espirituais porque há muitos casos de obsessão e que quando a gente tem um filho muitas vezes além de vir os espíritos que a gente quer muito bem que a gente ama muito de outras encarnações podemos receber também aqueles que prejudicamos e é uma bênção porque eles esquecem o passado e continuam nos ajudando na nossa jornada evolutiva porque eles esquecem de tudo e se tornam aquelas crianças que a gente adora que a gente ama e fica babando em cima delas então o nosso orientador espiritual o Samuel Lucas ele tem uma opinião pessoal ele diz o seguinte Nazarena a melhor desobsessão que existe é o esquecimento do passado e o esquecimento do passado é através da reencarnação então quanto mais filhos a gente puder ter tanto melhor então eu queria ter 13 filhos mas a esposa não concordou e a gente limitou então para um número menor mas a gente combinou de ter pelo menos 4 mas não é por conta do dramatismo tá bom então é deixar esse abraço para todos dizer a vocês que foi uma alegria muito grande poder participar aqui do nosso do nosso estudo e já são 11 e 11 da noite e as perguntas depois eu vou pedir para que vocês mandem podem mandar mais perguntas para a Xanri se eu não houver tempo do pessoal aí responder a gente pode marcar uma outra data né Xanri e podemos fazer um novo estudo tirando essas dúvidas eu agradeço o carinho de todos as palavras de estímulo e de encorajamento ao trabalho eu agradeço de coração e só não vou poder responder por e-mail por falta de tempo pessoal mas no Pautalk a gente pode agendar uma outra data a critério aí da Xanri e do Zé Aparecido os demais trabalhadores aqui da casa da sala falando de espiritismo na rede amigo e eu vou deixar um grande abraço o nosso carinho e dizer que estamos à disposição para outros eventos assim que for necessário um abraço Xanri abraço a todos os demais trabalhadores aí da sala abraço a todos uma boa noite fiquem todos com Deus tchau 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 tchau